Um parque aberto e fizemos isso. Não chegaram todos hoje para domingo, mas a gente está aqui entre dois, quatro, seis, sete, onze carros. Olha aí, que visão, hein? As Supremas, o australiano e os sedãs. Vamos falar sobre cada um deles. Vamos lá, Leão, me acompanha? Aqui a gente vai começar pela Suprema do Mal, a 4.1 do Eduardo, rodinha 20. Olha aí, show nela, irmão, para calibrar o pneu traseiro. Vamos ver a traseira dessas Supras. Ei, olha aí. Olha aí. Vai dar foto boa aqui, hein? Não só vídeo. Vamos lá para a do meio. De quem é a Suprema do meio, alemão? Ah, nem sei de quem é. Nem sei de quem é. Vamos lá ver, de quem que é essa Suprema? Essa Suprema 2.2. 9,6. Do alemão. Hã? Olha aí. 2.2, 9,6. Linda. E a do lado? 4,100. 4,100. Do Lúcio. 4,19. Rodinha 19. Esse aqui é o dono da casa, dono do latifúndio. Bom dia. Olha só, hein? Meio de ressaca. Meio, né? E aí, Camilo? Dá um oi, hein? Tranquilo? Belezinha. E esse aqui é alemão? E esse aqui é alemão? De quem que é? Esse aqui é do GCL. O australiano. O australiano. Tem mais um australiano pra vir, né? Tem. 2011. A galera reunida aí, ó. Mas o vídeo é sobre os carros. E aí, peixe? E aí, Ravão? Peixe aí que vai ficar bonito a filmagem aí. Beleza. Esse é o australiano. Agora vamos pros... Vamos pros sedãs. Pros sedãs. Olha ali. Vamos pegar os sedãs agora. Esse aqui é o 2.2 do Bonelli. Diz aí, Bonelli. Oi. De quem que é esse carro aqui? Esse aqui é o do Bonelli. É o do Bonelli? É o 2.2. Qual é o ano dele, Bonelli? É o 9.5. Olha aí. Rebaixado, legalizado. Mais ou menos. Mais ou menos. A carandá tem tudo. Só falta ser 4.1. Não, é 4 cilindros. GLS 4 cilindros. O outro também é 2.4. O do lado aqui. Uá, esse aqui é interessante, né? Ah, olha só. Conta aí, alemão. Conta a tua história. Esse era meu carro. Esse é do Camilo. É o 97. 4 e 100. 4 e 100. Com 110 mil quilômetros. Olha aí. Esse aqui é o camaleão. Azul Kajinsky do Carlos. 4 e 100. 3 e 0 do Dindo. 3 e 0 do Dindo. Esse aqui, sempre falo nos vídeos, reformou o carro, o motor do carro em casa. Só peça de primeira. Não tenho o que falar. Carro do Alessandro, né? E funcionando não parece um 6 cilindros. Não parece. Olha só, o carro é lisinho. Claro, ele reformou toda a lata dele. O carro tá zero. Olha lá ele, ó. Aquele é o Alessandro. Dono desse 3 e 0. Dono desse 3 e 0. A gente tava falando de ti agora. 9 e 3. Hã? 9 e 3, 9 e 3. Hã? E não, e? Todo feito em casa, né? O motor. Hã? Só peça de primeira. É isso que nós tivamos falando. Com amor e carinho. Agora nós vamos pro lado aqui. Esse aqui é o 2 e 2 do Dani. Vermelho breton. 9 e 6, 9 e 7. 9 e 6, 9 e 7. Do lado é o IGD do Padilha. 9 e 7, 9 e 7. 4 e 100, 9 e 7, 9 e 7. Banco de couro, teto. Esse aqui, esse aqui é o meu. IPI 3 mil. 9 e 4, 9 e 5. Diz oi aí, Tiagão. Só ali. A gente só tá fazendo vídeo das barcas agora. Olha aí, ó. 100% amizade. Não tem preço, né? Não. Pra todas as outras a gente tem uma cercade. Vamos lá, Alemão. Mais um não, né? Eu vou dar um arrego. Conig, vou filmar ali o cruze rebaixado, ó. Não deixa de ser GM. Não deixa de ser GM. Tá aí, o cruze rebaixado. Pra quem gosta, eu gosto muito. Ó, Carlinha. Hã? Tudo bom, Carlinha? Aí, ó. A frente de todos os sedãs. Tudo separadinho. Organizadinho. Alinhadinho. Alinhadinho. Hoje não é um encontro. É uma comemoração de aniversário do pessoal. Aniversário do pessoal. E quem é que são os aniversariantes? Nós. Eu. Eu. Tu. O Rafa. A Nath. A Nath. Cadê a gringa? O Dani. A Nath tá tomando chimarrão lá atrás. Qual que é? O Dani e o Bonelli. O dono da casa. O dono da casa, o Bonelli. E aí, por um acaso, todos nós temos ômega. Olha aí. Ontem foi sensacional. Hoje, mais ainda. Agora é 20 para as 11. A frente das Supremas ali, ó. E aqui o mais importante, alemão, ó. Vamos mostrar para o pessoal aqui, ó. Hã? Vamos ver se dá tempo suficiente para ler o que está escrito no Das Omeguetes. Tem coisa melhor. Pessoa que está assistindo, dá um pausezinho no vídeo. Também. Quem está assistindo, dá um pause no vídeo. Essa é a ideia. Boa, alemão. E aqui? Bom, pessoal. A gente fez aí um videozinho rápido para mostrar os carros presentes. Vamos tentar acabar com a mesma cena com a qual a gente começou. Que é lá de cima, mostrando as barcas. Olha aí. É isso aí. Família reunida. Família reunida. Ainda não tem preço, né, alemão? Então tá, pessoal. Era isso aí. Para conhecer um pouquinho mais os carros da galera aí, ó. Todo mundo se divertindo. Daqui a pouco vai chegar mais gente. Talvez a gente faça mais um videozinho. Mas esse aqui fica sendo o videozinho oficial. O principal. Certo? Esperamos que todo mundo goste. Né, alemão? É isso aí. Tchauzinho para a galera aí. Até a próxima. Falou. Tchau. Falou. Um abraço, pessoal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.